A luta continua nas estradas de França. Criadores de gado, produtores de leite e avicultores não desistem das reivindicações, apesar das medidas anunciadas pelo governo de François Hollande na Quarta-Fara. O executivo de Paris mobilizou verbas e isenções fiscais num total de 1.100 milhões de euros. Xavier Boulin, presidente do maior sindicato do setor, afirmou esta manhã que é possível que alguns protestos prosseguam nos próximos dois ou três dias, porque há manifestantes que ainda não expressaram o seu descontentamento, em seguida irá tentar convencê-los a regressarem à casa. Entretanto, a indicação para os manifestantes é de não prejudicar as pessoas que partem de férias com as famílias. Os criadores de gado e os avicultores mantêm várias barragens ativas por todo o país. Os manifestantes queixam-se dos preços mais baixos que vêm do estrangeiro, por isso apreendem alguns caminhões com carne importada. Também apontam o dedo aos preços praticados pela grande distribuição. Os agricultores votam tradicionalmente nos partidos conservadores. Nas últimas eleições, o voto na Frente Nacional subiu nesta classe da população.